Aqui em Floripa, há quatro novos pontos de coleta para doações que vão para o estado vizinho também. Amanda está no estúdio Panorâmico ND, vai trazer esses detalhes. Amandinha. Verdade, Polito. Agora só para atualizar as informações, já são 85 mortos por causa das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Mais de 130 pessoas seguem desaparecidas. Agora, o nível do rio Guaíba, só para vocês terem uma ideia, está em 5,28 centímetros, quando que para inundações basta apenas estar 3 metros acima. E de acordo com os especialistas, o nível deve permanecer em cerca de 4 metros pelos próximos 10 dias, reforçando, portanto, os pontos aí de donativos. Fundação Somar está recebendo doações, a Secretaria Municipal do Continente, a CIFI Ingleses, a CIFI Regional Sul, a CIFI Regional da Lagoa e também o Beira Mar Shop. Esses são os pontos de arrecadação, gente. A Prefeitura ressalta, inclusive, a importância de doações de itens essenciais, como água mineral, lanternas, pilhas, cestas básicas, roupas de cama, cobertores. É muito importante, ração para cães e gatos, comidas para consumo imediato, como pão, leite, biscoitos, colchões e fitas adesivas. Não estão recebendo mais, não estão aceitando roupas e sapatos, medicamentos eletrodomésticos, gente. E outra informação importante de reforço também. Para complementar o trabalho dos 39 bombeiros militares, integrantes das Forças Tarefas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que se deslocaram para o estado vizinho na manhã de segunda-feira, vão ser recebidos com quatro binômios, ou seja, quatro duplas de bombeiros e cães de busca que pertencem aos batalhões de Xancherê, Rio do Sul, Blumenau e Criciúma. E são certificados aí para atuar em áreas de deslizamento, gente. Além disso, seguem para o estado gaúcho mais recursos também. Duas viaturas, dois caminhões, uma mini escavadeira hidráulica, um quadriciclo, quatro bombeiros especializados para conduzir os equipamentos. Bom, essa equipe deve ficar no Rio Grande do Sul com previsão inicial aí de uma semana para participar de toda essa força-tarefa que está sendo feita na cidade gaúcha. Eu volto com você, Polito, no estúdio. Obrigado, Amanda Santos, pelas informações ao vivo.